Bom dia rapaziada, de boa, os dois William na área, vamos estar no título aí do vídeo, vamos montar mais um turbão, um aparati do nosso amigo aí, o William, inclusive o meu chará, e vou montar um turbão nela aí também, vou mostrar ela pra vocês aí. Paratizona, já desmontamos uma boa parte aqui, enquanto o meu solar tava carregando, projetinho de praxe, vai trocar o comando também, ele pegou o que era meu né, o 049, vamos montar tudo bonitinho, tirar aí 41, tudo, vamos montar, vou mostrar a danela aí, 17 TSW, pintura tá pelo, não dá pra ver no vídeo direitinho aí, mas o carro é zero, zeradinho. Tá malinho, aquele sorozinho de lei, bonitinho mano, o carati tá top. Um terninho aí, ó, o banquinho, tá, é isso aí mano, vamos que vamos, toca ele pau. Paizão ajudando aí, como sempre, vamos só ver aí. E aí galera, beleza? É isso aí galera, vamos lá, vamos que vamos, segundo turbão. E detalhe, direção hidráulica hein, top, top. Aqui a gente tem que colocar a hélice do alternador, que o cara que montou da outra vez pra ele lá não colocou, não sei porquê. Eu vou ver se eu desenrolo isso daí também. É isso aí mano. Vamos montando aí, vamos fazendo aí o passo a passo aí, demorou? Bom galera, já tiramos o coletor de admissão, o 4-1 tá praticamente solto, já tirei o comando fora, deixei aqui em cima pra não cair nada lá dentro, cabeçote. Tô soltando o cárter lá, vou ter que tirar o cavalete ali do filtro, porque infelizmente esse daí dele é tampado, aí vou ter que desenrolar outro ali. É isso aí mano. Vamos dar continuidade aí, boa. Vou tirar o cárter lá agora. Já era, ele já trouxe um com o retorno da turbina. Vamos montar. Tiramos já o 4-1, tirei o cavalete de óleo lá, tirar ali a juntinha pra trocar, porque o dele é o cavalete tampado, né, eu preciso pôr o aroquipe. Já montamos o cárter. Vamos dar. Apertamos já, ó. O retorno. Agora, já vou ver se eu coloco o coletor da turbina aqui, ver se vai dar certinho, porque esse carro tá em direção hidráulica. Tô com medo de ficar pegando aqui. Mas vamos ver. Ó galera, já agilizamos bastante aqui, porque mano, nós temos que montar logo esse carro aqui, porque nós estamos sem espaço aqui na oficina e precisa liberar, mano. Então, quanto mais rápido a gente montar, melhor. E é isso aí, mano. Tá? Montei o kit aqui, o kit não há. É, os coletores, o cárter. Agora eu vou colocar o cavalete lá. Vou terminar de apertar aqui o aroquipe do óleo, colocar o da Westgate. E boa, mano. Aí, depois que eu finalizar, eu vou almoçar e vou partir pra linha de combustível. Passar lá tudo bonitinho e boa. E ó, o borde deu certinho, mano. Mesmo com a direção hidráulica, não atrapalhou em nada. Ele, ele. Ó galera, já montamos aqui, ó. Botei o comando. Já montei. Os coletores aqui. Vamos passar amanhã a linha de combustível. Que hoje chegou um serviço aqui e nós tivemos que parar ela. Pra fazer o outro carro lá. E colocar o cavalete de óleo lá. Do filtro. Como a gente já tá no lugar. Correr também. Botar no ponto. Montar a tampa de válvula. E é isso aí, galera. Vou montar amanhã. Aí. Montar amanhã a parcelinha de combustível. Entendeu? Ó, oi. Sama a dia que vem de corda de cavaquinho. Corda? Tem uma corda só, não. O que é? 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 Bem, bem. Bem, bem. Se você pudesse tocar bem, eu toco com uma corda só. Você sabe tocar? E não, bom. Uma corda? É. Uma corda, meu amigo. Não é possível, velho. Não pode ser verdade. Pronto. Pra fazer o pagode já. Caramba. Depois você me ensina. Por que você tem que fazer pra coisa? Tá porra, velho. Ah, mas não tem. Eu quero pra fazer o pagode. A linha de combustível já tá feita também. Só estamos colocando água. Pra montar os manômetros no lugar. Fiz o bagulho meio que na correria pra entregar pro menino logo. E pra quem tá assistindo o vídeo aí e achar esquisito, esse kit era do Arthur, tá? Tava no golzinho prata lá. Ele desmontou por questões financeiras. E não conseguiu manter. É isso aí. Aí ele vendeu pro wheel. Montamos aqui. Vou botar água aqui. Colocamos álcool. Vamos dar partida nela. Bom, rapaziada. Já acertei a linha de combustível. Que tinha ficado vazando. Não deu certo montar com as mangueiras de tecalon. Refiz toda a parte de combustível da linha. E agora vamos dar partida nela. E ver como é que ela vai se comportar. Bomba ligada no pós-chave. Não vai dar pra enxergar bem aí, mas... Tá muito escuro. 0,5 de pressão de combustível. 2 bar de pressão de óleo. Motor 1.8. Gasolina. Original. Só montamos o kit. E agora vai rodar no alto, né? De praxe. Deixei com 18 de ponto. E é isso aí, mano. A única coisa que a gente não fez foi o cash tank. Coloquei o comando que era do meu carro. 0,49. Ó a lenta. Pelo. Pelo. A sonda não deu pra ligar porque a sonda tava quebrada. Eu descobri... Isso quando eu fui tirar do carro do Arthur. E aí não dá pra gente saber como é que tá a mistura. Ele tem um hallminton. Só que aí eu falei pra ele desenrolar uma sonda pra nós colocar aí, velho. Mas de resto, meu. Tudo... Original, velho. Robina original. Mais pra frente ele vai pro do MI. E é isso aí, mano. Mais um montado. Por nós. D2W motores, meu querido. É nóis. Chama. Turbão, caralho. Agora eu vou só fazer a ligação dos LEDs do... Dos relógios que não estão funcionando. Vou ver o porquê. Mas é... É isso aí, velho. Mais um turbão. Chama. Aí, ó. Hallmiterzinho. Funciona, só que... Não tá ligado. Vou mostrar pra vocês aqui. Como ficou. Linhazinha passando aqui por dentro. Como não tem escape, por enquanto. Caralho. Aí, ó. Bandeirinha passa, sobe ali. Por enquanto não tem cash tank, tá? Tá no pescador original. Bombeia do cadete, pá. Passa por aqui por dentro. Tudo bonitinho. Nada pegando, encostando, entendeu? Tudo suave. É o que deu pra fazer. Dei o meu melhor. Isso aí vocês podem ter certeza. Tá aí, ó. Eu acho que tá dando um pouquinho de excesso, só, velho. Vou dar uma reguladinha no carburo ali. Já era, pô. Só dar um rolê e ver. Ficou boa. Morou? Valeu, rapaziada. Muito obrigado por estar acompanhando aí, velho. Tamo junto.